O que é o servo? Considerados como os melhores dias do ano Antes de falarmos aquilo que é o comportamento do servo para com o seu Allah subhanahu wa ta'ala É importante nós falarmos como os companheiros do profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam reconheceram ou definiram o que é adotar boas maneiras, ter bons comportamentos Disse Sayyidina Hafid ibn Hajar rahmahu alaihi wa ta'ala Disse adotar bons comportamentos ou bons meios, ter boas maneiras de ser Significa adotar todos os meios ou todas as formas Que sejam louváveis nas suas palavras e nas suas práticas Alguns companheiros do profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Disseram O bom comportamento significa adotar as boas maneiras Ter bons hábitos E os outros dizeram Antu'adhim manhu wa fauqak É você respeitar ao máximo aquele que está acima de ti E ter, tratar com bondade aquele que está abaixo de ti O muçulmano, no seu comportamento, deve saber honrar, dignificar as pessoas que são superiores a ele Na idade, as pessoas que são superiores a ele Em todos os aspectos da sua vida E saber respeitar ou tratar com bondade aqueles que estão abaixo dele Também alguns outros disseram, companheiros do Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam disseram Ter boas maneiras, ter bom comportamento significa O que é ter o melhor convívio com as pessoas Você saber conviver, tratar as pessoas nas suas melhores formas Não é permitido a um muçulmano, por exemplo, fazer barulho na rua, em plena rua Não é permitido a um muçulmano incomodar o seu vizinho, por exemplo Isso significa mau comportamento, uma má educação Não é permitido a um muçulmano, por exemplo, coisar o volume do seu rádio No seu carro, atrapalhar as pessoas, os vizinhos que estão a sua volta Ou qualquer um que seja O muçulmano não é permitido ele criar perturbação Onde ele vive ou com quem ele vive A partir dos seus filhos, sua esposa, tudo isso Mas Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmahullah Ele disse O dino todo, o islam todo, educa as boas maneiras O islam todo ensina as boas maneiras E no islam, as boas maneiras subdividem-se em três partes Primeiro, adabun ma'allah A primeira coisa, você ter bom comportamento para com Allah A segunda coisa, adabun ma'a rasulillah Ter bom comportamento para com o mensageiro de Allah A terceira coisa, é você adabun ma'al khalq É ter bom comportamento para com as criaturas de Allah Não é permitido a um muçulmano saltar Ou deixar de ter bom comportamento para com Allah Ou deixar de ter bom comportamento com Allah E ter bom comportamento com as criaturas Deixar de ter bom comportamento com o mensageiro de Allah E não ter bom comportamento com as criaturas de Allah Hoje estamos a falar do bom comportamento que o muçulmano Deve ter para com Allah Subhanahu wa ta'ala Porque nós hoje, na nossa comunidade Basta que você e as pessoas te digam Bom tipo, boa pessoa E as pessoas quando te ilugiam que você é bom Não sei aquela coisa Você chega a sentir-se que ma'challah está no topo Enquanto para com Allah, aquele que é teu criador Você não tem bom comportamento Então o que significa ter bom comportamento para com Allah Ter bom comportamento para com Allah O crente, o servo, ter bom comportamento para com Allah Os companheiros do profeta Muhammad disseram Que o seu interior e o seu exterior esteja ligado na grandiosidade de Allah Quer dizer, dentro, fora, você exalta Allah a sua grandiosidade E você sente vergonha perante Allah Quer dizer, você tem vergonha de mostrar aquilo que é imoralidade para Allah Você tem que saber que Allah é maior sobre ti Você tem que saber que Allah tem todo esse controle Por esse caso, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam Quando falou este hadith Que eu gostaria que as pessoas tomassem atenção neste hadith Hadith é narrado por Imam Ibn Maja Este hadith também foi narrado por outros narradores de hadith É hadith de Sayyidina Thauban Sayyidina Thauban, radiallahu ta'ala, em hua arda Ele disse Diz o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam Eu conheço algumas pessoas neste meu povo Irão aparecer no dia de Qiyama As suas boas obras irão assemelhar-se a uma montanha Visível à distância O que significa As pessoas todas reconhecem que ele faz sualate As pessoas todas reconhecem que ele faz zakate As pessoas todas reconhecem que ele faz hajj As pessoas todas reconhecem quão ele é bom muçulmano E isso tudo irá aparecer no dia de Qiyama Em forma de uma montanha enorme E as pessoas irão ver que são obras de fulano Allah irá tornar isso tudo como nulo Zero Irá fazer isso de cinza Sayyidina Thauban Disse para o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulallah O mensageiro de Allah Sifhum lana Diga-nos quem são essas pessoas Hatta lana kuna minhum Até que nós não sejamos dentre eles Enquanto nós não sabemos Que as nossas obras amanhã Irão se tornar em cinza O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam Diz Hum ikhruanukum Eles são vossos irmãos Wamin jildatikum Falam as vossas palavras As vossas línguas Salam aleikum Como é que está, irmão? Todos eles usam Os mesmos vocabulários como os nossos São nossos irmãos muçulmanos Eles Wayaquuduna minallayli kamata akudun Eles também fazem salates nas noites Como vocês fazem Walaakinnahu qawmun Mas eles são um povo Iza ahalau ila maharim Allah Intahakuha Quando estão no privado Eles não respeitam o que é haram Não sabem o que é haram Quer dizer Eles são muçulmanos Para o público Eles são muçulmanos frontais Esses muçulmanos Quando estão no privado Quando estão sozinhos Fora dos olhos dos muçulmanos Eles não tem Algo que se chama haram Que para eles é haram No privado Bebem No privado Fazem tudo o que é haram No privado Olham a sua volta Vêem que não está ninguém E fazem tudo o que eles começam a imaginar Seja haram pequeno Seja haram grande Quer dizer Eles tem medo das pessoas Isso significa Má Respeito para com Allah Significa Má educação para com Allah Afinal de contas Para as pessoas Você mostra o que é bonito E para Allah Você mostra o que é sociedade Isso é má educação Quer dizer Você Para mim Eu só vejo haram em ti As pessoas Só veem o bem São pessoas Que quando eles Se encontram no privado Não respeitam Não existe haram para eles Eles estão Allah libera Como se para eles Diante de Allah Estivessem liberados A cometer Tudo aquilo que é pecado A pessoa Que quando está no seu privado Quando está sozinho Quando olha Que a sua esposa Não está lhe a ver Quando olha para a volta E olha que nenhum muçulmano Está lhe a ver E ele diz Que vou cometer o haram Se ele pensar Que Allah não está lhe a ver Então ele não tem imã Agora se ele sabe Que Allah está lhe a ver Então ele não tem vergonha De Allah Ele não tem educação Para com Allah Se ele faz isso Só tendo consciência Que todos Não estão lhe a ver Este haram Que eu estou a praticar Mas Allah está lhe a ver E eu faço Então isso chama Simã educação E essas pessoas Terão todas as suas obras No dia de Qiyama Anuladas Por causa da hipocrisia Quem é hipócrita? Hipócrita é aquele Que mostra Piedade para as pessoas E quando está com Allah Mostra a descrença Que nós todos Allah nos livre Da hipocrisia Essas pessoas O profeta Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam No outro hadith Hadith Também narrado Por Imam Ahmad Ibn Hanbal O profeta Quando disse Quando aquele homem Diz Aquele narrador Chama-se Sa'id Ibn Yazid Ele disse Eu te aconselho Para que tenhas Medo de Allah Tenhas vergonha De Allah Tal como De praticar pecado De mostrar pecado A Allah Tal como Tens vergonha De praticar Perante as pessoas Da tua sociedade Que você respeita Né? As pessoas Hoje Nós conhecemos Alguns irmãos Quando estão Com um político Quando estão Com um camarada Quando estão Com um governante Como é que eles Se sentem grandes? Se sentem Mas Allah Que eles estão No topo Ninguém lhes mexe Pequena coisa Não brinca comigo Pequena coisa Vou te prender Pequena coisa Porque eles estão No topo da tabela Estão lá em cima Eles elevam Os seus políticos Eles elevam Os seus comandantes Eles elevam As pessoas Mas Allah Como é que fica? Na nossa cabeça Allah Vocês já viram Alguém Quando Vocês já passaram Quando passa Um dirigente Neste mundo Como é que fica? Todos os carros Param Ninguém mais anda As pessoas Exaltam Engrandecem Os seus governantes Mundanos E Allah Quem engrandece Allah Seguia de Nahassan Quando fazia Odu Quando fazia Odu Sua cor mudava As pessoas Perguntavam Ele Estão a fazer Odu E a tua cor Muda De medo Se você sabe Onde eu vou Para quem Eu vou me encontrar É Allah Não é brincadeira Medo E nós Como é que é? Como é que é? Na boa Sem nenhum problema Mas você vai assim Quando vai falar Com um dirigente É assim mesmo Então nós Não conseguimos Exaltar Allah Se nós Se nós soubessemos O valor De Allah Como Allah É Nós teríamos Medo De cometer Qualquer Haram Por ver Quão Allah Está zangado Connosco Por isso que A última forma A forma maior Da piedade Do musulmano É Anta abudallah Ka annaka Ka annaka Tara É adorares Allah Como se estivesse A ver a ele O musulmano É chamado A chegar Nesse nível Adorar Allah Seja no privado Seja em público Como se você Estivesse a ver a ele Fa illam takun tara Se você não consegue Ver Allah Fa inna huyara Ele consegue te ver Os companheiros De Rasulullah No sualate Ficavam em pedra Ficavam o que? Em pedra Ficavam imóveis Medo De Allah Nós Telefone toca Somos Somos nós A entrar A fazer Nós não temos medo Não valorizamos Allah Então O bom comportamento Primeiro Significa o que? Dar o valor De Allah Que ele merece Internamente Ou exteriormente E ter Ter vergonha De cometer Pecado Diante de Allah Ter vergonha Que ele te veja Como tens vergonha Que tua mulher te veja Você tem vergonha Que tua mulher Te ver a fazer ziná Tem vergonha Que teu pai A fazer ziná Tem vergonha Que nós A gente te veja Você a fazer ziná Todos nós Você tem vergonha Deles E Allah Não tens vergonha Como é que é Iman assim? Isso é falta de educação Para com Allah Tens vergonha Das pessoas E não tens vergonha De Allah Quando roubas Tens vergonha Das pessoas Saberem que você É um ladrão Não é isso? Quando mentes Tens vergonha Das pessoas Saberem que você É um mentiroso E para Allah Não tens vergonha Então tenha vergonha De Allah Isso significa Que você está A exaltar Allah Como ele merece Ser exaltado Que Allah Nos faça Nós chegarmos A esse nível Não sermos aqueles Que quando estão Escondidos Assalamualaikum Quando aparecem Publicamente Mashallah Mashallah No dia de Qiyama Allah vai fazer Obras dele Não são nada Eram obras Feitas para as pessoas Que não seja Não soukás Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh